Continuando aqui na Academia Vidal Fitness junto da equipe Vidal Fight Eu vou conversar com esse jovem atleta sanjuanense aqui da nossa terra Que trouxe resultado da primeira Copa Vista contra o Branco Daniel Vidal, FIFA Sensei Vidal Daniel, conta um pouquinho para os ouvintes e os internautas também que acompanham a Rádio Fusora A sensação e a experiência de essa primeira luta segundo o campeonato com o Faixa Roxa E trazendo a medalha de prata para São João, trazendo aí para os nossos municípios Exatamente, foi o meu primeiro campeonato com o Faixa Roxa A minha categoria era até 76 quilos e não tinha atleta para lutar comigo Então tive que subir duas categorias, lutando até 88 quilos para conseguir um resultado Mesmo saindo da minha zona de conforto, que é lutar no peso, eu consegui trazer um resultado positivo Quando eu fiz uma luta, na primeira luta eu consegui fazer pontos e conseguir vitória por pontos Na segunda luta eu tive a felicidade de ser finalizado, mas o que vale é a experiência Foi o primeiro campeonato de Faixa Roxa, é uma estrada nova que eu estou percorrendo Então isso aí vem trazer também experiência para a gente aqui Trazer experiência para a academia, os meus erros, os erros que eu cometi lá Nos próximos não terão mais esses erros E também ressaltar que como foram só três atletas, a gente conseguiu um resultado muito bom Porque muitas pessoas falam que como é cidade pequena, como é interior Costumam não ter um ensino de qualidade, uma coisa boa Do contrário, onde a gente estava lá disputando com polos igual o juiz de fora Pessoas de Cataguases, Leopoldina, até mesmo o Bisconde do Rio Branco Onde tem muitos atletas competindo Nossa cidade, com apenas três atletas conseguimos trazer três bons resultados Um primeiro, um segundo e um quarto lugar Então foi, isso aí é mérito para a equipe, mérito para a Vidal Que trouxe, conseguiu ensinar aqui o jiu-jitsu, o nosso tatame O jiu-jitsu que é ensinado o mundo inteiro, não tem diferença Esse é o jiu-jitsu que a gente ensina aqui E conseguiu trazer um resultado positivo para a cidade de São João O que vocês esperam aí para os próximos campeonatos? Os próximos campeonatos agora é treinar mais E continuar trazendo resultados positivos para a cidade E não só ir apenas três atletas da cidade Conseguir levar mais atletas Levar 10, 15, 20 O máximo de atletas possíveis para trazer mais resultados para a nossa cidade E levar o nome da nossa cidade aí para fora dessa Minas Gerais E quem sabe possível o Brasil aí Parabéns, Daniel E recebo também aí parabéns a toda a equipe da Rádio Difusora Obrigado, agradeço aí pessoal da Difusora pelo apoio Abraço, valeu Abraço, valeu